Para escrever bem um texto, compreender bem um texto, é necessário que você saiba bem as classes de palavras variáveis, porque elas são muito importantes na construção e na interpretação. Então, no vídeo de hoje, se liga aqui que você vai entender de uma vez e por completo quais são as classes de palavras variáveis e a importância delas na sua vida. Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Shai, que dá uma da Shai. E o vídeo de hoje é sobre classe de palavras, mas as palavras variáveis. Sim, Shai, aquelas que variam? Sim, aquelas que variam. E aí eu te pergunto, as palavras variáveis podem variar em que situações? Podem variar em gênero, podem variar em número, né? Então, a gente tem muitas variações aí, pode variar em tempo, se for o caso dos verbos, podem variar em gênero, feminino, masculino, podem variar em número, singular ou plural, pode variar em grau, aumentativo, diminutivo. E é muito importante para toda a compreensão do texto, né? Porque uma letrinha, uma posição diferente, ela já muda muito, né? Se eu falar assim, ela é uma grande mulher, é uma mulher forte, é uma mulher guerreira. Mas se eu falar que ela é uma mulher grande, é apenas em relação a tamanho. Então, não somente entender a classe de palavras, as classes de palavras, mas entender também que a posição influencia no seu discurso, influencia toda a interpretação que você tem, ou que você passa para quem te ouve ou quem te lê. Então, por isso, é tão importante você conhecer toda essa parte da gramática que se inclui dentro da morfologia. E quando nós falamos de classes de palavras, nós olhamos para as palavras individualmente, né? Claro, levando um pouco em conta a sua posição, mas a gente olha para elas individualmente. Dentro das classes de palavras variáveis, nós temos os substantivos, os adjetivos, o artigo, os pronomes. Dentro da classe de palavras variáveis, nós temos os substantivos, adjetivos, pronomes, verbo, numeral e o artigo. Vamos começar pelo artigo. O artigo é o quê? Que ajude a definir o gênero. Eu digo alface ou digo ou alface? Pesquisa para você aqui hoje. Eu digo alface ou digo ou alface? Vou te responder só no vídeo. Bom, o artigo, ele te ajuda a saber o feminino ou masculino. Isso te dá significados diferentes de palavras, né? Se eu falo assim para vocês. O estudante ou a estudante, eu consigo definir o sexo de quem eu estou conversando, de quem eu estou me referindo, de quem eu estou falando, né? Então, esse o, esse a, artigo, eles também vêm para definir aquilo que eu estou falando. Outra coisa que a posição do artigo para te ajudar é que eu falo assim, ah, aquela é a menina que eu te falei, né? Eu digo a menina, ela, aquela menina. Agora, eu digo assim, esta é a menina. A menina, é que ela é a melhor, né? Então, às vezes até o posicionamento do artigo, ele também te ajuda a compreender diferente as falas. Por isso que o artigo é tão importante, ele vem definindo ou indefinindo, definindo o o, a, né? Agora, indefinindo um, uma e nesse sentido aí. O artigo é muito importante, a gente precisa saber, porque ele nos ajuda a definir gênero, principalmente, e é tão difícil. Volta lá, ou alface ou uma alface? No fim do vídeo. Classe de palavra 2, os substantivos. Ai, para que servem os substantivos? Para dar nome a tudo, graças a Deus, né? Tudo que dá nome a alguma coisa é substantiva. Essa palavrinha é tão importante que nós utilizamos todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Se eu digo a professora, professora, eu estou dando nome a esta professora, e é uma classe de palavras, né? O nome, professor, o meu nome, Chayane, o seu nome, o nome de tudo que tem aqui, né? Então, os substantivos servem para dar nomes às coisas, e eles são muito importantes na nossa estrutura diária da formação das palavras, na nossa estrutura diária da compreensão. Se eu não tenho nome para as coisas, como que eu vou indicar aquilo que eu quero? Então, por isso que os substantivos são tão importantes. e eles podem variar também. Agora, a classe de palavras com maior variação são os verbos, né? Porque eles vão variar aí em tempo, em modo, tá? Então, a classe também é muito importante para a gente pensar presente, passado, futuro, todos os tempos, é a classe de palavras chamada verbos. Então, a gente já tem artigo, né? Que vem definindo e indefinindo, a gente tem substantivo que vem nominando, e a gente tem o verbo que vem trazendo as ações aí para vocês, tá? Pronome, aquela classe muito importante que nos ajuda a não repetir palavras, né? Também vai variar masculino, feminino, e quando eu digo assim, ele ou ela, eu estou usando para não repetir, talvez, o nome de alguém que eu já falei. Então, os pronomes, eles vêm basicamente para substituir os nomes, para que a gente faça referência, e também para que a gente consiga não ficar repetindo sempre as mesmas palavras, porque isso empobrece o nosso texto, né? Então, é muito importante a gente saber utilizar os pronomes, todas as regras de colocação pronominal são muito importantes. Existem bastante regrinhas bem minuciosas, com exceções, aquela coisa da língua portuguesa. Mas a questão dos pronomes também é muito importante para a gente ter uma boa fala e um bom texto, uma boa escrita, né? Por isso que é tão importante que você saiba utilizar bem os pronomes. Eu digo sempre que, para mim, o pronome não safa de muitos problemas, né? Ele não dá cacofonia, né? E aquele probleminha de som que a gente tem quando fala uma palavra ligada na outra, né? Eu não vi ela. Ele causa esses probleminhas, ó. Eu não vi ela. Eu não a vi, né? Ele vem para ajudar a gente a não acontecer esse tipo de feiura aí. Mas ele também, né? Dá uma feiurinha às vezes, mas ele também nos ajuda a melhorar e ampliar o nosso vocabulário. Por isso que é tão importante saber quando utilizar o pronome, saber que ele é uma das classes variáveis e que ele vem para enriquecer sempre o nosso vocabulário. Depois a gente vai ter ainda os numerais, né? Numerais são lá meio esquecidos, Essas pessoas, às vezes, não sabem se utilizam por esteito, se escrevem o número mesmo, mas eles também são muito importantes para tirar de enrascadas. Porque quando eu digo, por exemplo, assim, o grama, né? Eu estou falando do peso. Porque quando eu digo a grama, eu estou falando do substantivo. E aí volta lá, né? Eu digo, eu falo que grama é uma unidade de medida, né? Dá para dizer que é um numeral. Mas e aí? Né? Está em gramas. Mas e aí? A pronúncia das minhas gramas, do meu numeral, é muito importante por via do artigo. Eu digo assim, 500 gramas ou 500 gramas, tá? Dentro do numeral. O que é mais importante para você? 500 ou 500? Olha a concordância que eu vou ter dentro do gramas, né? Unidade de medida, gramas. Volta lá para o artigo. O grama ou a grama. E aí? Para você ver o quanto o seu artigo te tira tão bem de enrascadas. Não é só quando eu falo o substantivo, que é bom. Quando eu falo o pronome, que te ajuda aí. O artigo também. Você falaria o grama ou você falaria a grama? Porque quando eu digo o grama, eu estou falando do peso. Quando eu digo a grama, eu estou falando da plantinha. Então, olha só como saber aplicar bem o artigo te ajuda lá no numeral. Te ajuda no verbo, te ajuda no pronome. Te ajuda na referência. Então, até uma questão dos números, das unidades de medida. Quando eu tenho número, eu tenho primeiro, segundo, tenho um, tenho dois. Tenho os numerais por todo. Mas o artigo também te ajuda dentro dos numerais. Para vocês entenderem como existe uma coexistência e uma codependência. Um depende do outro. Toda a estrutura das palavras, a parte morfológica, a parte sintática, são dependentes umas das outras. Por isso que é tão importante saber todas. E por fim, a última, mas a minha favorita das classes, que são os adjetivos. Bom, eu adoro os adjetivos, porque eles vêm sempre qualificando os substantivos. Quando eles vêm qualificando os verbos, eles viram advérbios, em algumas vezes adjetivos também. Mas ela é aquela classe que vai variar de acordo com o que você tem em artigo. Porque é uma variação incompleta, né? Você tem o artigo, que vai variar. Você tem o substantivo, que vai variar. Você tem a flexão verbal, que também pode variar. Numeral, que vai variar. E os adjetivos também vão variar nas referências que eles fazem ali aos adjetivos. Os adjetivos vão variar na referência que eles fazem aos substantivos ou aos verbos, né? No que ele estiver fazendo referência, ele vai variar de acordo com aquela concordância. Então, é tão importante, porque a gente gosta tanto, né? De elogiar, de dar qualidades boas. Tem gente que gosta de dar muitas qualidades ruins também, né? Mas a importância aí do adjetivo é essa. Então, você qualificar, você fazer maior, menor, né? E aí você tem graus aumentativos, diminutivos, que também são importantes pra gente fazer toda a compreensão do nosso texto. Nas classes de palavras invariáveis que a gente viu aqui agora. Gente, todas as classes de palavras são muito importantes, tanto as variáveis quanto as invariáveis. a gente acaba tendo que ter uma atençãozinha maior e melhor para a questão das variáveis, porque como elas variam, por lógica, você tem mais desdobramentos dentro delas e com isso mais exceções e mais regras, né? Essa é a diferença entre as variáveis e as invariáveis. Eu tenho muito mais regras dentro das variáveis. Por quê? Porque elas são plurais, elas são múltiplas. Quando eu falo plural, eu digo porque elas têm muitas formas, né? Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente tem aí dentro das classes de palavras. Vou deixar pra vocês aqui uma descrição com todas elas, um pouquinho mais resumido, mas que você vai conseguir também se estruturar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me segue no Instagram, arroba a professora Chene Paris. Se você quiser alguma dica específica, pede pra mim aqui também. E ó, estamos de TikTok também. Então, não esquece, me acha de qualquer jeito, porque vai ter dica. E se está precisando melhorar a sua redação do Enem, também está cheio de vídeo lá na playlist Enem. Conto com você, espero que tenham gostado. Beijo, 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 beijo.